Para Sílvia Pereira, estas ações entregues hoje em tribunal são importantes porque é dirigente sindical e porque é professora contratada há 18 anos. Uma grande ansiedade, uma incerteza todos os anos, porque eu chego, não tenho tido um verão descansado ao longo destes 18 anos, porque eu chego a julho e não sei se voltarei a ter trabalho ou onde é que ficarei colocada. Por isso, eu este ano estou a 110 km de casa, faço 220 km por dia. Foi para defender estes professores precários que a FEMPROF decidiu avançar para tribunal com um conjunto de ações. A Federação quer obrigar o governo português a cumprir a diretiva comunitária que já está a ser aplicada ao setor privado. É uma diretiva que no fundo aponta no sentido de que nenhum trabalhador pode manter-se por tempo indeterminado a contratos a prazo ou contratos a termo. E, portanto, manda que os Estados-membros, ao fim de algum tempo, convertam os contratos a prazo em contratos definitivos. O Ministério da Educação anunciou, na semana passada, a abertura de cerca de 600 vagas no concurso extraordinário para vinculação de 200 contratados. Mas a FEMPROF lembra que ainda ficam muitos professores de fora que estão, há muito tempo, numa situação de precariedade. E num tempo em que nós estamos permanentemente a ser roubados, roubados nos salários, roubados nos direitos, pois contra quem nos rouba só há uma forma de agir, que é ir a tribunal fazer queixa do ladrão e é isso que estamos hoje aqui a fazer. A esperança de um dia vir a pertencer a um quadro de uma escola? Já tive mais esperança. Eu antigamente brincava dizendo que iria ser a primeira reformada do que a efetiva. Agora já não brinco. Já não brinco. A FEMPROF admite ir até a instâncias europeias for preciso. Para já fica a aguardar a resposta dada pelos tribunais, cá dentro.